E aí, como é que vocês estão aí do outro lado? Esperem Deus, que sempre bem! Pessoal, estamos aqui, uma tarde maravilhosa, agradável, veio um vento do sul, se encontrou com o vento do norte, eles se bateram, geraram alguns trovões, e assim Deus, com a sua infinita bondade, despejou, derramou, abriu as portas do céu e derramou chuvas sobre nossa terra. E assim, ficou um clima bom e agradável. E aí, nós estamos aqui em Alta Floresta do Oeste, você que está aqui na região de Alta Floresta do Oeste, um grande abraço. Abraçar também aqui, menino, locutor voz de ouro aqui da região, Magno Costa, é o nome da fera, Dário Moreira, menino, também, o homem é bom de verdade, viu? O homem é espetacular. Mas você quer falar só dos homens do Rodeiro, meu filho? Não, homem! Eu quero falar com você mesmo aqui, é de uma nuvilhada diferente que nós temos aqui, está aí atrás, e essas nuvilhas têm dois anos que elas estão aqui, e eu quero dividir com vocês algumas ideias, alguns números, para poder a gente ter uma base. Vale a pena eu segurar um gado para formar a vacada, ou para engordar, enfim, tenho alguns números aqui e quero dividir com vocês. Agora vamos mostrar elas ali, né, papai? E antes, vamos agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, por Tua graça, por Tua misericórdia e bondade. Senhor, abençoa a minha vida e abençoa a vida de cada uma das pessoas que assistem esses vídeos. Senhor, o Senhor sabe, porque o Senhor visita o meu coração. O Senhor conhece o andar do homem. O dia de amanhã do homem, o Senhor sabe, o homem não. E eu coloco em Tuas mãos, Senhor, este projeto, tanto o meu, como de cada uma das pessoas que também tem os seus sonhos colocados diante de Ti, Senhor. Ouve a nossa oração, Senhor, e nos ajuda. É o que nós clamamos. No nome do Teu Filho, Jesus Cristo, e eu olhando para você aqui, e você para eu, diga amém. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Então bora, menino. Elas estão ali, ó, se dispersaram um pouquinho, né, mas aí nós vamos até o encontro delas. Então, pessoal, qual é a ideia aqui e o que que eu quero passar para vocês aqui? Essas novilhas, elas foram bezerras que nasceram e se criaram no meu pasto. E eu, o pessoal queria comprar, tal, mas eu falei, não, vi elas muito boas, né, com um desenvolvimento, assim, muito bom. E aí eu falei, não vou vender. Se eu tivesse vendido elas na época, o valor delas era seis mil e seiscentos reais, porque eram onze que eu tinha. Deixa eu tentar dar a volta por aqui, você encontra com elas ali. Então eu tenho um resumo para fazer desse gado com vocês aqui. Seis mil e seiscentos reais se eu tivesse vendido, o dinheiro com certeza eu já teria gastado. E aí, quais são as contas? O que que você tem que, tem para falar para a gente aí? Eu aí segurei, trouxe aqui para a chácara, cuidei, vacinei, dei remédio, mineral do melhor, remédio do melhor. Eu procurei dar o melhor para elas, para poder, elas também, me devolver a altura. E graças a Deus, né? Como é que está aí o histórico desse gado? O que que você tem que dizer para a gente? A maioria delas pariram, só tem uma que não pariu ainda, é uma brancona que tem ali, linda ela. Olha, essa que estava atrás da tigrezinha aí, está vendo? Essa dali, essa daí não pariu ainda, mas está cheiona, creio que logo, logo ela vai parir. As outras, três, eu já vendi os bezerros, uma bezerra está ali, aquela bezerra branca, olha lá, bezerra muito boa. Aquela pretinha não faz parte, tá? Ela está aí, mas não faz parte. E uma vermelhinha também que está por aí. Então, hoje esse gado, se eu fizer uma conta assim para vender rápido, eu quero vender esse gado aí dessa semana para a outra, como é que seria os valores desse gado. Então, vamos lá, pessoal. Três bezerros que eu vendi de desmama, foi a R$2,800, dá R$8,400. Uma bezerra, R$1,800. duas vacas que perderam o bezerro, inclusive uma é a tigrezinha, ela meia brava e tal, aí o bezerro precisava pegar, precisava levar, botar no peito da vaca, sabe? Tem todo um trabalho que é feito quando o bezerro nasce meio mole, não nasce assim, forte o suficiente para poder ele mesmo mamar e ele mesmo sobreviver. mas no vilha não tem muito o que fazer, sabe? Ainda mais ela meio brava, né? Aí o bezerro acabou morrendo. Então, duas perderam o bezerro. Isso acontece, pessoal, de vez em quando, até porque no vilha, ela ainda está se adaptando e geralmente esse gado precoce, né? Elas começaram a parir ali meio cedo, mas não envolve muito. O importante para você não ter esse tipo de problema com os bezerros, é você adquirir touros que juntando com o cruzamento do gado que você tem, vai te dar um gado que vai nascer bezerros pequenos, mas com um desenvolvimento bom, crescente bom. Essa é a dica para poder a gente não ter problema, tá? Então pronto, duas perderam o bezerro e quatro estão paridas com o bezerro no pé, né? Olha lá, elas estão para ali, as paridas, ó, ou tem um ali, acho que a brancona está ali. Elas estão andando, estão indo-se embora e, uma está mojada, que é aquela brancona lá que eu mostrei, tá? Então, se a gente for colocar um valor assim, nesse gado, o quanto elas valem hoje, eu peguei aí um preço mais ou menos, tá? Não foi assim, aquele pressão alto, nem tampouco um preço lá embaixo. Mas vamos colocar os bezerros, oito e quatrocentos, a bezerra, mil e oitocentos, as duas vacas que perderam o bezerro, a quatro mil, olha, saúde é isso aí, ó, a quatro mil, vai dar oito, cinco que, quatro que estão paridas, é, vai dar vinte mil e uma que está mojada, a quatro mil, né, mas eu não vendo, tá? Isso aqui é um preço assim, é, que a gente está colocando ali mais ou menos, mas só para poder a gente ter a informação, tá? Então, quanto é que daria o valor, quanto é que dá o valor desse gado hoje, se a gente colocar ele no mercado hoje? tá ventando bastante aí, tá, pessoal, vai, vai ficar acho que com chiada aí e tal, mas eu espero que vocês possam me ouvir, é, claramente, tá? Então, se eu somar o valor desse gado hoje, dá 42 mil e duzentos, se fosse para mim, é, vender elas, né, as onze, né, com os bezerros que eu já vendi, enfim, então, o que que eu quero chamar a atenção de vocês? vale a pena segurar um gado para poder eu formar uma vacada ou eu engordar, enfim, eu acho que vale muito a pena, pessoal, tá? Eu incentivo você, ah, minha terra é pouca, é pequena, olha, esse gado está aqui em dois alqueires, é, o pessoal até fala, mas que tamanho é dois alqueires aí na sua região? É, um alqueire, pessoal, é 2.42 hectares, tá bom? E se você está aí no Nordeste, um alqueire aí no Nordeste, é, na região aí do Ceará, onde eu conheço, é o equivalente a oito tarefas, tá? Para poder vocês terem uma ideia. Então, eu tenho dois alqueires e meio aqui, trouxe para cá 15 bezerras, elas cresceram, aí eu deixei onze, tirei umas, deixei onze, que eram essas exclusivas para que eu formasse uma vacada. Então, deixei essas onze, elas foram crescendo, foram crescendo, eu tive que tirar, não comportou o pasto, não deu certo. Logo, eu só tenho duas divisões de pasto, então é muito pouco, né? Mas quanto mais, é uma coisa também importante, quanto mais divisória de pasto você tiver na sua propriedade, mais gado você vai poder criar. Porque aí você coloca o gado, tipo, hoje num piquete, amanhã em outro, depois no outro, e isso lhe dá uma capacidade de lotação maior. Dá trabalho, custo para poder você dividir sua propriedade? Sim, claro, mais ajuda. Então, tudo que a gente vai fazer tem gasto, não tem jeito, né? Mas que dá resultado, dá. Então, voltando a falar do gado, quanto você pagaria de aluguel, Gilson? Se essa chácara não fosse sua e você fosse pagar aluguel? Quando eu comecei a criar esse gado, pessoal, estava na ordem de 20 a 25 reais por cabeça. Você colocando ali novilha, pequena, tipo no tamanho dessa vermelha, era 20 reais, 25 reais. E hoje, está entre 30 e 40 reais. Mas é só para deixar a nuvilinha assim, pequena? Não. Você coloca ela pequena e até que ela engorde e aí você faz um contrato ali de um ano e meio, dois anos. Eu recomendo dois anos. Um ano e meio é muito pouco. De repente você tem um gado meio de espareio, por exemplo, aqui nós estamos falando de vários assuntos, mas todos eles se voltam a gente ter lucratividade, a gente melhorar a nossa atividade, a gente elaborar um bom projeto para poder a gente conseguir êxito no que a gente faz. Então, bora. Informação nunca é demais e aprendizado, meu filho. É a única coisa que você nunca vai ficar rico o suficiente. Pode ter certeza disso, viu? Então, você pega uma nuvilha dessa, que já é maiorzinha, e pega uma bezerra de desmama, que é a filha da vaca ali, aí elas vão, uma vai sair em um tempo e a outra vai demorar um pouco mais. Então, é por isso que você tem que ter prazo com esse gado para poder você não ter problema lá na frente. Vence o contrato, aí você vai fazer o quê? Vai colocar seu gado aonde? Ou vai vender barato? Algumas você tirou para o frigorífico, as outras você não consegue. Então, tem esse detalhe aí. Então, pessoal, se a gente fizer uma conta aí em relação aos valores que vão ser gastos, eu acredito muito que compensa. Porque de R$42 mil que esse gado vale hoje, mesmo com a valorização que foi muito alta e a desvalorização também que teve agora nos últimos meses, com esse problema aí que houve com a China, enfim, todos esses problemas envolvendo os frigoríficos e tal, a gente hoje tem aí um declínio no preço do gado. Mas acredito que é uma questão de tempo e as coisas voltam ao normal. Mas mesmo com essas condições, eu acredito que ainda há uma margem de lucro muito boa em relação aos R$6.600 que eu venderia essas bezerras no tempo, né? Aí você pode falar, mas hoje dá R$1.800, então iria dar o quê? R$18,00, R$20.000, é, mas aí com certeza se fosse comprado esse gado hoje, essa valorização também acompanharia esse gado, né? É lógico. Ó, eu aqui fazendo o vídeo e aí ela diz, ei, peraí, que eu quero me amostrar também. Olha como ela é são pontuda. essa daqui, ó, mudando o assunto aí também, mas tudo é crescimento, pessoal. Essa daqui também, ó, ela estava esfregando o chifre ali, uma na outra ali e arrancou a capa do chifre, tá vendo? Mas como estava feito o remédio, o vermífico bem feito, aí não deu problema, não bichou, tá vendo? Tá legalzinho, a mosca não pôs, né? Então é importante também esse cuidado que a gente deve ter com o gado. Voltando ali para elas, com todo esse custo que eu tive, pessoal, eu acredito que tive uma lucratividade muito boa. Eu não falo de valores, né? Ó, eu ganhei mil, ganhei dois mil, ganhei três mil, porque isso... Porque isso muda muito de região para região. Então não adianta eu falar, olha, eu ganhei isso, aí você está aí no Maranhão. Aí você diz, mas aqui não dá para mim ganhar isso. É, exatamente por isso que eu não quero falar de valores, né? Mas eu falo e apoio e digo com toda certeza, pessoal, você tem um sonho. Olha, você fala, ah, eu tenho um sonho, mas aí está muito longe, eu não tenho gado ainda, eu não tenho a terra. Não tem problema, pessoal, acredite. Vá atrás, vá no seu vizinho, vá nos seus conhecidos, arruma uma terra para alugar, alugue essa terra. Vai ser difícil? Vai, mas nós não temos nada, assim, sabe, com facilidade. Nós temos que lutar e correr atrás dos nossos ideais. Se você quer alguma coisa, não tem ninguém melhor que possa fazer isso por você, é você mesmo, acredite. Eu estou aqui falando isso com o intuito de mostrar e de transparecer para você que eu estou aqui trabalhando, sabe? Eu sempre digo, vim do Nordeste, de Juazeiro do Norte, trabalhava lá como um pequeno empresário, né? Tinha uma fábrica de confecções, mas o meu sonho sempre foi trabalhar com gado e eu vim para cá sem saber, aprendi dia a dia, lutei, apanhei, perdi pouco e ganhei muito, entendeu? Então, pessoal, eu, assim, me emociono ao falar porque eu quero muito que esse desejo que eu tenho no meu coração possa chegar no seu também e você possa acreditar nos seus sonhos. Pode estar longe? É! Mas quando você começar a lutar por ele hoje ou amanhã, ele já vai ficar mais perto. Então, o sonho da gente, ele só está longe quando a gente não começa a fazer alguma coisa, quando a gente não acredita. Agora, quando a gente acredita, a distância diminui drasticamente. Então, bora cair para cima, acreditar, menino, que dá certo. Não é isso? Então, a nuvilhada está aí, show de bola e eu tenho um abraço para mandar para uma galera diferente e show que contribui com o crescimento desse canal. Pode ter certeza que cada um de vocês são muito importantes para que esse projeto possa estar dando certo. Muito obrigado pela contribuição de cada um em compartilhar, em mandar para os amigos. Isso é muito bom. Eu quero mandar um abraço aqui forte para o meu amigo Gilson Lima, meu xará. Está certo? Gilson, um abraço. também para José Cláudio Prado, para Sebastião Borges, lá nos Estados Unidos, Hélio Baião, lá no Tocantins. Um abraço, meu amigo réi. Trabalha com móveis planejados. Se fosse mais perto, eu ia mandar fazer a cozinha aqui de casa com você aí, meu amigo réi. Mas é uma satisfação e é o desejo que eu tenho que você tenha sucesso em tudo que você fizer. Também quero mandar um abraço aqui para Luan Moraes, lá em Patos, na Paraíba. Luan Moraes é vaqueiro, profissional, corre e boi. O homem é diferente, de verdade. Eu conheci ele lá em Brejo Santo, um cara excepcional. Também quero mandar um abraço forte aqui para o Aras Raio, Ramiquel Palmeira, Eixila Palmeira. Está certo? Se vocês conhecem, assistem esses vídeos aí, conhecem eles, diga que Gilson Oliveira mandou um abraço. Também nos comentários, vão lá nos vídeos deles, comentem, fale de nós. Espalha para esse povo aí, não tem? Tem um povo também que eu admiro muito, Celso Vitório, Celso Vitório Júnior. Hoje está acontecendo uma vaquejada grande lá em Campina Grande, na Paraíba. Até rimou, né? Grande com Campina Grande. Na Paraíba, no Parque Maria da Luz, a disputa está acontecendo agora, uma boiada incrível, muito boa. E os homens estão lá, apegados. Não tem? Renan Tobias, Renato Tobias, os homens é fera de verdade. Um abraço, meu amigo rei. Dona Dinalva, show de bola. Rei TT, homem rei diferente, papai, e toda a família Tobias. Mardonio Fim, Fabinho de Noé, Natan Queiroz, só os férias da boiada, menino. Sarinha Nogueira, Jennifer Emanuele. Oh, papai! Também forte aqui a Prefeito Locutor, a quem muito estimo e tenho, assim, muita admiração pelo trabalho que ele faz, as narrações de vaquejada e fala show, papai. Aquilo me empolga muito e eu transmito isso para vocês aí nos vídeos. Vai lá no canal de Prefeito Locutor, no canal, no YouTube, né? É no canal do Celso Juni também e deixa lá nos comentários, marca a gente, diz, oh, Gilson Oliveira, canal Vida na Fazenda, Gilson Oliveira, canal Vida na Fazenda, que é para poder os homens ver nós e nós interagir uns com os outros, não tem? Também quero mandar um abraço forte aqui para meu amigo Titon, um homem rei diferente, meu vizinho aqui. Também para Marlene, todo o pessoal aqui de Alta Floresta. Meu amigo Julio, oh, nego diferente, a mulher dele, o Erika, eu tenho uma satisfação e uma amizade muito boa com eles. meu amigo Vitório, toda a família. Então nós estamos aqui, você que está em Alta Floresta, sinta-se abraçado por nós, viu papai? É show, menino! Aquela alegria velha, não tem? Diferente, contagiante. Mas menina, foi lá para o pé de manga, acho que era só chupar manga. Então bora, menino, está desenhado, é eu e você, nós no gado, viu? Show! Se bora, bora, que bora, bora, arranca a tampa e manda voo, menino! E agora, você fica aí com as imagens dessa rondônia linda e maravilhosa. Obrigado, meu Deus! Ali é a cidade, Alta Floresta do Oeste e aqui é a chacra onde nós moramos. Naquela direção lá, nós de costa para a cidade, está a P50, nosso sítio. E lá em cima, naquele curral, está o meu amigo Rúlio, trabalhando, hoje está bom de trabalhar, viu, papai, que está bem fresquinho. Até para beber água só precisa o cabelo virar a boca para arriba, não tem? É! Então chama, se bora! E ali, é a casa onde nós moramos. É um lugar bom de verdade, papai. Obrigado, Senhor, por Tua graça e Tua misericórdia. Eu Te amo, meu pai, e muito obrigado! E aí, Tchau, tchau.